E aí, fala galerinha do Youtube, aqui é o Bettini, continuando com a nossa campanha de The Evil Ethan, na terceira DLC lá, The Execution Honor, sei lá, o Carrasco, melhor, até traduzir em português, o Carrasco, né? Que é a DLC do vilãozão, mais querido do jogo, tô brincando, todos os vilões aqui são da hora, tá? Como vocês viram, né, o Amolife ficou 1% após a última batalha contra o Joseph, e agora eu vou tentar restaurar o Amolife, comprando um negocinho aqui. Ai, o Amolife já tá no máximo aqui, já comprei ele pro máximo. Bom, beleza, vou comprar uma dinamite pelo menos, a mina já tinha, vou comprar mais uma dinamite, vou ficar com duas. Vamos comprar um Molotovzinho só e... Vamos continuar aqui a campanha. Vou fazer um save game já, né? Como eu acabei não fazendo do último vídeo, né, que já tô continuando todos direto, pra tá trazendo pra vocês. Beleza? Vamos continuar aqui a nossa campanha da hora. E... vamos lá. Né, como vocês viram, a primeira passagem aqui, né, após ter derrotado o terceiro boss. Agora você tem que correr lá, pro final do corredor, onde vai que tá a filha dele. A primeira vez que eu corri aqui, eu pensei que era o... o Ruvik, aqui no final, mas não, é a filha dele, me confundi. Legal, né, que o Ruvik parece igual um vulto branco, né, com aquele... Aquele estilo infamous da vida dele. Ou infamous, sei lá como é a tradução, mas acho que vocês entenderam. Beleza, vamos continuar correndo aqui, até o final do corredor. Né, vamos entrar nessa sala. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu jurava que aqui eu ia triumbrar com a... Com a... aquela menina aranha lá, né, de quatro braços lá. Eita, lasquei. Sei de onde caiu. Também não sei pra onde foi, não. Aí, uso o método prático dele, né, de arrancar a cabeça. Ah, esse pedaço aí o cara que fez, o cara tava loucão, né. O cara arranca a cabeça pra se ele transportar, né. Bom, quebraçam nessa caixa aqui. Tem nada, vambora. Bom, meu life tá cheio. Vamos descer. Vamos descer, seguir a risca aqui. Vamos ver, vamos ver. Tá, ali tem uma cartinha. Tá, o do Mobius, né, você tem que ficar pegando essas cartas do Mobius pra... Pra liberar as... as passagens principais, né, que segue a história. Ou seja, vai tá do lado da porta, basicamente. Tá, tem muito segredo, não. Um pedacinho aqui, vocês devem lembrar da campanha, né. Beleza, bem simples de passar, né, como vocês viram. Aí a filha dele vai tá aqui, né, vai passar por ali. Na campanha principal, né, como vocês tão vendo, né, mas como meu é New Game+, No New Game normal, fica um... Uma carta ali no chão pra tu pegar também. Aqui no meio desses dois aqui, fica uma cartinha. É o New Game+, então... Deve ser por isso que não tem. Aqui mais uma lojinha, né, mas como eu tô com pouco dinheiro... Não tenho no que investir. Como vocês tão vendo o nome, vocês devem tá reconhecendo. Ele mesmo. O primeiro boss, o cara da serra, né, o tio Serra... Ele vai vir de RPG. Agora é o tio Miss, que vem do tio Serra. Aí ele vai vir de RPG pra você. Caraca, nem vi o cara tirar ninguém. Tá, mas podem ficar despreocupados. Ele é... Ele pode ser um pouquinho chato... Em termos, né, porque o... Pra mim o mais chato foi o que vocês viram há pouco, né, no último vídeo. O... 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 O Joseph. Pra mim, né, da campanha que eu completei ele, foi um dos mais chatos. Ah, não. Aqui é life, eu vou deixar quando eu tiver mais... Né, mais crítico. É lazarento. Tá certo aí o mesmo, tio? É, literalmente, acho que eu vou pegar agora. Basicamente, eu vou perder o que eu ganhei. Ah, que lazarento. Vai, morri. Morri. Bom, tem problema. Vamos continuar aqui a campanha e refazer a boss battle. Bom. Não dá pra ganhar todas, né? Então... Apesar de uma derrota, a gente vai correr atrás da nossa vitória. Vamos lá. Seja homem, meu filho. Tá correndo por quê? 1942 Tem uma camada dinamite nesse... Que diador! Ah, eu errei Bom, pelo menos agora eu arranquei um pouco mais de life dele, né É, mano Parece que tá brincando de pega-pega, cacete Tá na minha frente, que graça Caraca, ainda bem que eu finalizei o bicho, né Seja homem Ó, mentira, né Vamos ver se tem outro To life Ó, desgarraceira Ah, eu tenho um molotov também Ai, miserável Morri pela segunda vez Vai, vamos Vamos tá refazendo essa Essa luta de novo De novo Então galera, desculpa aí Ok Sabe como é, né O cara não sabe lutar, não sabe jogar, né Só sabe correr, ó Parece uma mariquinha Mariquinha costuma fazer esse tipo de coisa Ah, cara é isso mesmo quando ele está morrendo ele fica no veneno e pega serra para atrás de você acabou o combate de longe volta a seu tio serra vem obrigado só de sacanagem eu vou fazer você cair na minha armadilha seu otário é galerinha finalmente eu consegui derrotar esse e se lazarento falei para vocês que o joseph era um dos mais chatos eu vou lá e tomar um sacode desse ai ai já achei o mobius file bom galera como essa luta acabou tomando um pouco do meu tempo já vou encerrar o vídeo agora beleza e já voltar fazendo a terceira parte para vocês deixa aquele like favorito para ajudar na divulgação se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos compartilhe nas redes sociais para dar uma força aí e até o próximo game play até a continuação vale